O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver, eu posso ver. No cheiro da flor, nas coisas do amor, Ele quer nos ensinar. Que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível Que me deu forças e alegrou o meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus 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 está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus, Deus é amor E não lhe deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Meu velho pai Preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue Papaizinho Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou o seu guia Sou o seu tempo e sou os seus passos Sou sua luz e sou os seus braços Sou o seu filho idolatrado Eu sou o seu pai 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 Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não Convidei meus companheiros, meus parentes, meus irmãos Com destino Com destino a tambaú saímos de caminhão Nós chegamos na cidade os hotéis estavam lotados Tinha gente que dormia pelo chão esparramado Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados E uma velha milionária Ao receber a benção Jogar a muleta fora No meio da multidão Tirou seu colar de ouro Chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão O padre então lhe falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só com bem pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar Que é a primeira pessoa Que no caminho encontrar A primeira criatura E na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro Ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil réis ela deu Mais adiante Mais adiante a velha rica Viu suas perna enfraquecida Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil réis tá aqui Guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora aparecida Era a senhora aparecida Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucura e tristeza Era um par de de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras na morte Das garras na morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Nas garras na morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Onde estou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus como o Senhor A alma ferida Coração quebrado Jesus como o Senhor A alma ferida Coração quebrado Jesus como o Senhor Coração quebrado Coração quebrado E sem enquanto Em todo dia Coração quebrado Coração quebrado Coração quebrado Coração quebrado Petro Coração quebrado De quem o escutavam E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa desaqueu Naquela estrada, naquele sol O povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito, amigo, de se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço Em casa de Simão Naquela relva No entardecer No mundo viu nascer A paz e uma esperança Seu jeito puro De perdoar De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome E seu nome E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Certo dia Ao tribunal Alguém levou O jovem galileu Ninguém sabia Qual foi Qual foi o mal E o crime Que ele fez Quais foram Seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram A Jesus de Nazaré E no meio De ladrões Puseram Sua cruz Mas o mundo Ainda tem medo De Jesus Que tinha Tanto amor Vitorioso Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois Ele é o Filho Eterno Mas Ele vive Em cada lado Em cada lado E aonde Se encontrar Um coração Fraterno Proclamamos Que Jesus De Nazaré Glorioso E triunfante Deus Conosco Está Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé E um dia Voltará E um dia Palmas pra Jesus Cristo! Palmas pra Jesus Cristo! Não peça Pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria sou o sangue tua carne Conheço Conheço Tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria Maria oculta A minha face Às vezes Preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Maria Pra você Eu cresci Maria Sou o sangue tua carne Conheço 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 Tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria 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 me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada A estrada que eu tenho a seguir Maria Maria oculta A minha face Às vezes Preciso mentir Mas não te esconde Mas não te escondo as verdades Teus olhos Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Maria Pra você não crescer Maria 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 Mãe 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 Meu velho pai Preste atenção No que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Agora eu vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz A sua voz Quase que não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você Sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou o seu guia Sou o seu tempo E sou os seus passos Sou sua luz E sou os seus braços Sou o seu filho idolatrado